Rota dos Tapetes Orientais, aqui diretamente, Shopping Eldorado, Morales trouxe pra você aquilo que você mais gosta. Tapetes maravilhosos como, por exemplo, o Naim. Todas as medidas pela metade do... Na medida, dois por um e cinquenta. Só, sabe quanto, Cláudia? Quatro parcelas de... Trezentos e sessenta reais. São vários endereços, o telefone é 3812-0304, é Morales. O tapete é lindo, vem pra cá.